Olá, bom dia, boa tarde pessoas, boa noite também, mais um vídeo aqui no narrateiro da vida, sou o Yo-Kai. Esse vídeo aqui é um vídeo de um tanto quanto pra mim, pessoalmente falando, especial, eu acho que eu vou fazer mais um ainda. É um vídeo do Evangelion, Evangelion 3.0, deixa eu ver o nome certinho, vai pra não fazer besteira. Evangelion 3.0 mais 1.0, Thrice Upon a Time. Thrice Upon a Time é mais ou menos como em vez de ser... era uma vez, né? Seria, eu não sei, Once a Time, alguma coisa com um, né? Era uma vez, uma vez. É Thrice, por que o Thrice? Porque é o quarto filme, mas é o terceiro final. Terceiro final do Evangelion do Hideaki Anno, né? Não os spin-offs da vida, os mangás, as coisas que não são necessariamente dele, né? Tem algumas expansões do cenário. Tem Evangelion Apocalipse, tem Evangelion, que eu não lembro o nome agora, que é um mangá também, que eu ainda não li, que é tipo um fim alternativo. Tem o Evangelion Iron Maiden, que esse eu tenho em mangá da Conrad. Então tem várias versões que algumas são finais alternativos, que brincam um pouco com a construção de cenário pós terceiro impacto. Alguns são uma... enfim, também acho que são finais alternativos que brincam com a construção de terceiro impacto. Enfim, eu não li todos, eu li alguns. No caso, o Iron Maiden, e eu baixei um aqui, que é o que não foi lançado no Brasil nem nada. E eu não vou lembrar o nome agora, mas era um dos que estavam lançando aí recentemente. E acabou de acabar também essa série de mangás. Eu acho que o Hedeakiano leu essas histórias. Eu acho que ele usou e se inspirou nessas histórias paralelas de Evangelion. Mas essa versão 3.0, pode dizer assim, que é de fato a versão terceira, o terceiro final, ele faz uma coisa magnífica. Antes de falar um pouco do filme em si, ele faz uma coisa que eu acho muito justa, muito significativa e muito digna para o Hedeakiano. Ele juntou o primeiro e o segundo fim. No terceiro. Ele juntou as duas coisas. Ele conseguiu pacificar Evangelion. Porque o primeiro fim foi rejeitado. O segundo fim foi uma rebeldia violenta, genocida, de muito sangue. Que tinha uma lógica, mas era uma lógica um tanto quanto vingativa mesmo. Do próprio Hedeakiano contra o mundo otaku. Que ele foi violentado e agredido pelo mundo otaku. O mundo otaku não é fácil. Pãs não são fáceis. Pessoas não são fáceis. E o Hedeakiano é frágil. Ele não é uma pessoa forte. E ele é Evangelion. Ele é aquilo que o Evangelion transmite. Pelo menos na sua juventude. Eu acho que o Hedeakiano, depois desse trauma do terceiro filme, que é o filme que deu meio errado, né? Que eu achei meio complicado. E de fato não é um filme muito bom. Ele fica muito bagunçado, muito bamba, comparado com o quarto, né? O 1 e o 2 é mais reboot, remake... Não, mais remake. O 2 é mais que um remake-reboot. O 3 é 100% reboot. E o quarto é também um reboot-remake. Por que ele é um reboot-remake? Porque ele coaduna os dois Evangelions anteriores. O Evangelion série animada e o Evangelion The End of Evangelion, que eu também chamo de rebuild, triaspo. Mas é o The End of Evangelion. Que é o final de Evangelion brutal, digamos assim. Tem muitas modificações e muitas otimizações e até melhorias em Evangelion Rebuild. Eu acho que ele consegue finalizar nesse quarto filme e dar uma estrutura mais coesa para aquilo que não era tão coeso em Evangelion. Ele insere um monte de coisas novas, que não são, como sempre, 100% explicadas. Na verdade, em média, 30%. E Deakiano não é um diretor que explica as coisas. Ele mostra, ele apresenta e você que se vire na teoria. Sempre é assim. Sempre é assim. Ele é o tipo de cara que gosta de várias coisas. Um cara que é bem esponja. Pega aqui, pega ali, influência daqui, influência dali. 20, 30 influências diferentes. Junta tudo, faz uma bagunça e joga o conceito. Ele é um cara que joga conceitos. Ele não explica minúcias. Ele não é descritivo. Ele mostra apenas. Ele insinua. Na verdade, ele nem dá a definição. Ele insinua junto do anime elementos que, por causa do anime ter a própria, digamos, identidade da animação, esses elementos fazem com que a animação se torne profunda. Ou, pelo menos, pensativa. Que dá para você pensar sobre ela. Ou, ao menos, interessante. Então, Evangelion é isso. Toda obra de Hedeakhano, que é 100% original dele, eu acho que não está adaptando nada. Eu acho que tende para isso. Porque é o estilo dele. Isso não é uma falha. Ele simplesmente não é descritivo. Ele gosta de deixar as coisas em aberto. Pelo menos em Evangelion. E tem muita coisa em Evangelion que é extremamente interpretação. Extremamente a leitura de fã. Evangelion é instigante naquilo que ele se propõe. Ele é muito competente naquilo que ele efetiva. Só que, na parte estética, na parte de simbologia, na parte de conceituação e de mitologia, ele é completamente vago. Completamente vago. Você pode até pescar muita coisa e amarrar muita coisa, mas você vai ter que se esforçar para fazer isso. E o próprio Hedeakhano, talvez, não se esforce tanto. Tanto é que, na primeira vez que ele fez Evangelion, ele falou na entrevista. E o Muragami, um colega nosso de blog, que fez parte do Anime 21, ele levantou isso. O Hedeakhano não planejou Evangelion. Ele fez de acordo com o seu instinto. Ele é extremamente instintivo. Ele é fã, ele é otaku e ele é instintivo. Ele é sensível e instintivo. Ele é poético. Ele é terapêutico. Ele vai muito mais para o campo do existencialismo do que do campo da ficção científica pesada. Embora ele utilize inúmeros mecanismos de criatividade e de cultura de ficção científica, de skyfi, de meca, que é lógico que é um anil de robô, que aliás com a estética e o charáter design de Evangelion é genial. O mundo é muito interessante. O contexto e a premissa do negócio é fundamental. E tudo isso meio que torna Evangelion uma obra muito canônica, muito referencial, muito desestruturada e ao mesmo tempo muito inovadora. E essa desestruturação causa um reboliço muito grande. Por quê? Porque ele fisga você. Evangelion fisga você. Seja para você ser hater, seja para você ser fã, você é fisgado pelo Evangelion porque ele é muito, muito apaixonante. É um anime extremamente carismático. Assim, é otaku. É um anime otaku, entende? É um anime bem otaku. E para quem é otaku, que entende como é que você se tornou otaku, o Evangelion reflete como você se torna um otaku. Entendeu? Você é afetado pela sensibilidade emotiva da película. Ou do Evangelion, no caso do filme. No caso dos três filmes, o primeiro, como eu falei, é ok. O segundo é ok, também um pouco inferior em alguns pontos. Com uma reviravolta muito interessante, que é transformar o plot da Rey. O terceiro, ele joga poeira para tudo o matelado. Ele joga tudo a confusão para cima. E no quarto filme, ele amarra todas as pontas. Agora você me pergunta, quais pontas ele amarra? Ele vai amarrar a ponta do primeiro impacto, que foi o conflito de cair dois ovos da criação no planeta Terra. Que é acordo com os vídeos que eu vi, que eu relembrei, porque eu estava esquecendo isso. O primeiro impacto é causado quando a Lilith atinge a Terra, de maneira agressiva e violenta, e causa um reboliço ali no anjo primordial, que é a semente da vida, que era o Adão. E aí o Adão, ele entra em uma espécie de colapso. Ele é meio que hiberna. Ele é quase destruído por causa da Lilith. A Terra germina com o ovo da vida da Lilith, misturado com talvez algum fragmento de Adão, não sei. E se torna seres inteligentes. São os Lilins, são os seres humanos. Os seres humanos são os seres pecadores. E por eles serem pecadores e serem uma corrupção, que é o conhecimento, que é o telos, que é a episteme, faz com que a divindade, que por acaso é o Criador, e é meio que autônomo. É tipo um autômato. Não tem um deus inteligente no universo do Evangelho. É tipo um mecanismo deus ex-machina. É um autômato divino, que é meio que um instinto da criação, que comanda entidades fertilizantes de planetas. As entidades fertilizantes são os anjos. E aí os outros anjos, o que eles vão fazer na Terra? Eles vão lá causar um reset. O que é um reset? O reset é você entrar em contato com a Lilith. Quando você entra em contato com a parte, tipo positivo ou negativo, yin e yang. A lógica é essa. Você entrou em contato, você explodiu o universo e fez uma espécie de recomeço, uma reconstrução das coisas. Todo anjo é uma espécie de clone de Adão, ou uma espécie de herdeiro de Adão. Todos os 13, mais ou menos, depende da versão que você pega, varia a quantidade de anjos. Mas todos eles têm um nome, são enviados, divindades que vão ali para causar o segundo impacto. O segundo impacto, como é que acontece? O segundo impacto, se eu não me engano, é uma equipe de investigação que vai para, se eu não me engano, Antártida. A gente fala que é o Ártico, não lembro qual dos dois é, mas acho que é Antártida. Vai no círculo polar lá, o Ártico da Antártida, descobre Adão. Descobre o anjo primordial da vida selado. selado. E aí eles tiram a lança que selava o anjo. Quando eles tiram a lança que selava o anjo, eu não sei o porquê, é um impacto, digamos, pode-se dizer assim, como efeito colateral, pode-se dizer assim, como efeito colateral tardio. Tardio, como se você tivesse acionado uma bomba, entendeu? E o segundo impacto é a bomba. É a bomba explodindo, que é o fenômeno retardado, tardio, de Adão. Até que não sobra nada dele, praticamente, sobra algumas partes que eles estavam lá como cientistas, pesquisando, tirando tecido, entendendo como é que funcionava. Lendo o manuscrito do Mar Morto, o que é o manuscrito do Mar Morto? Eu não sei, eu nunca vi isso, é só um conceito em Evangelho. É um conceito de previsão de futuro, é uma premonição, é uma espécie de Bíblia. É um testamento, uma linguagem deixada pela divindade, dizendo como é que o mundo funciona. É tipo você pôr na cara dos humanos o como nasceu o universo e como o universo funciona. Sim, é o livro de regras do universo. E também as previsões do que vai acontecer com o universo, porque ele tem, sim, ele tem as previsões de futuro. Ele é um livro que prevê os eventos que vão acontecer. Eu estou falando livro assim, mas eu não sei o que é isso. Pode ser uma tabuleta, mas não é bem livro. Mas, enfim. Então, eles têm ali o Adão, o segundo impacto, que causa a destruição de mais de 50% da vida, muda o eixo terrestre, muda o clima da Terra, elimina com um monte de civilização, elimina com o Tóquio 1, Tóquio 2, eu não sei o que aconteceu também, eu sei que eles estão no Tóquio 3, agora na Nerve. E o projeto da Cília e o projeto da Nerve é o seguinte, são várias bases em vários lugares do mundo com uma intenção única, como a ONU. A Cília é como a ONU, ela funciona como uma organização não-governamental feita para fins de combate ao terceiro impacto. Qual o terceiro impacto? O terceiro impacto é uma profecia. A profecia de que os anjos vão vir e vão tentar entrar em contato com a Lilith e vão tirar a lança de Longinus da Lilith, fazer o terceiro impacto, efetivar o reset da vida. O reset da vida é aniquilar toda a individualidade humana e tornar toda a individualidade humana em instinto puro, em vida inerte, em vida não intelectual. Qual a lógica da Cília e a lógica da Nerve? A lógica da Cília é controlar o terceiro impacto. Só que é controlar o terceiro impacto com o propósito de homogeneidade, de unificação das almas. Como se todo mundo fosse um único corpo e todas as almas estivessem juntas. A comunicação sensível plena, sem o campo de fronteira, que é o campo do terror absoluto, que é o campo da identidade. Sem esse campo, você tira a fronteira do corpo à fronteira material e faz as almas viverem num mundo do paraíso, idílico, alguma coisa do gênero. É uma coletividade. É uma... Tem a Bauman, né? A coletividade do Bauman, não é um mundo líquido, mas com a pegada da... É psicanálítico, na verdade, é Lacan. É o inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo, sendo que o inconsciente coletivo, de acordo com o terceiro impacto da Cília, seriam os seres humanos vivendo de maneira idílica, todos juntos, com uma consciência massiva de... compartilhada de todas as almas. Todas as almas que existem. Eu não sei se nasceria a alma, se teria renascimento, se teria ego, não teria mais conflitos humanos, sofrimento, dor, qualquer tipo de trauma. Esse é o terceiro impacto, Sili. E o terceiro impacto, Genndo Ikari? O terceiro impacto, Genndo Ikari, é vingativo. Ele, além de destruir a humanidade para fazer o impacto, porque ele precisa que o impacto aconteça, ele tem um mecanismo de acesso à divindade para ele conseguir duas coisas, Genndo Ikari. A primeira coisa é se encontrar com a sua esposa. A segunda coisa é matar Deus. Ele quer matar Deus. Ele quer substituir os anjos. Os anjos são entidades, digamos, celestiais, divinas, eu não sei ao certo qual a natureza deles, mas ele quer que os Lilins, que são os seres humanos, com a sua amálgama de almas, com a sua totalidade de almas, se eleve. Eleve para o paraíso junto à identidade angelical. É mais ou menos essa lógica. E nisso ele quer viver ao lado da Ayui, a Ayui, a esposa dele. Essa é a proposta do nosso Genndo Ikari, do pai do Shinji. E a proposta dele é o terceiro impacto segundo o controle dele. No anime, nesse rebuild, o terceiro impacto aconteceu e foi meio que cortado pela metade. No terceiro filme ele acontece, aí explica como ele foi cortado pela metade. Não explica perfeitamente, é bem nas coxas. O que aconteceu? O Kaoru travou com uma lança, uma lança, se eu não me engano, talvez a Cassius ou a Longinus ou não sei qual. Ele deixou em dormência o Eva 01 do Shinji, que no caso é um Eva baseado na Lilith, clonado da Lilith e com a alma da mãe do Shinji. Ele travou o Eva. Todos os outros Eva são baseados no protótipo de Adão, são do DNA do Adão. Apenas o Eva 01 é protótipo e clone da Lilith. Esse é um ponto central. Qual o outro ponto central? O Kaoru travou ele. Aí o que aconteceu? O Kaji O Kaji O Kaji Vou ver aqui o nome, eu esqueço. Tá aqui o nome dele, quer ver? Kaji Então, o Kaji ele morre no terceiro para o quarto filme, não mostra ele morrendo. O que ele fez nesse terceiro impacto? Eu não tenho a mínima ideia. Eu sei que ele foi lá, ele conseguiu controlar o processo que tinha meio que parado, por causa do Kaoru, mas teve um efeito colateral em cadeia que ele não conseguiu controlar. Qual foi o efeito colateral em cadeia? Foi aniquilar 80% da população do planeta, já estava em 50%, agora mais 80%, sobrou o quê? Três gatos pingados. Na verdade, no quarto filme você descobre que tem cerca de uns 10 mil pessoas no mundo, não sei se tem mais ou menos. Sobrou isso de humano, não é só o humano que foi para o saco, foi todas as espécies de seres vivos. Todas as espécies de seres vivos foram para o saco. Sobrou muito pouco ser vivo. O terceiro impacto dissolve a fronteira do corpo, ele deixa apenas o espírito e a alma. E nisso, ele traz a alma, o espírito, para uma espécie de anjo. E esse anjo é um núcleo entendido como o núcleo dos anjos, onde ele junta todo mundo lá e se torna uma espécie de ser, sei lá, totalmente alienado, inconsciente, pode ser assim, que não tem identidade, eu não sei, ele ficou no meio do caminho. Esses anjos e evangelhos, que são aqueles infinitos anjos, que não tem cabeça, e as cabeças estão lá no dogma central, lá na nerve, todo aquele monte de crânio que você vê no terceiro filme. Esse aí é o resultado do terceiro impacto inconclusivo, que seria um impacto inteiro. Seria duas possibilidades, três na verdade. ou a possibilidade dele apenas resetar o mundo e começar do zero, como a vida surgindo de novo, que provavelmente é o que os anjos desejam, ou a Cíli, que é controlar o impacto junto a o Evangelho 01, conectado com Adão, fazendo com que ele abra o portão. E qual o portão é esse? É o portão de Guth. O portão de Guth é tipo o portão do reino divino. Se não me engano, é Guth o nome, né? Tem aqui no... Vou gravar a tela pra vocês, vamos junto lá. Tô com um monte de texto aqui. Portão de Guth, acho que é Guth mesmo. Que é você entrar nas portas da divindade. Quando você entra nas portas da divindade como um anjo, você não apenas é passivo no controle do impacto, ou seja, você não apenas não tá ali sofrendo como um passageiro, mas você é o motorista que direciona o que vai acontecer com o resultado do terceiro impacto. a Cilly desejava um mundo homogêneo. O Geno de Kari desejava se vingar de Deus e encontrar a esposa dele e se despedir da esposa ou fazer um... viver novamente junto a ela porque ele é completamente vinculado à paixão dele. Ele é... Esse quarto filme ele explica plenamente o que é o Geno de Kari e é lindíssimo. É lindíssimo a explicação do passado, do contexto, da psicologia do Geno de Kari. Eu não vou dar muito spoiler porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas enfim, explica tudo. Explica o Geno de Kari, explica a Asuka, explica o Kaji, explica a Misato, explica o próprio Shinji, explica a Rei, explica todo mundo. Só uma personagem que é jogada para esse canteio violentamente nesse anime que destrói o arco dela, a Hitsuko. A Hitsuko é desmontada nessa versão de Rebuild. Não sobra muita coisa dela. É o personagem que mais perde plot, mais perde contexto. Ela se torna extremamente efêmera nesse Rebuild. Todos os outros personagens são interessantes e densos. A Mari é fenomenal o arco da Mari. A Mari é incrível. Ela é a primeira piloto de Evangelion. Ela é a piloto protótipa. Ela tem muitos anos de vida, não sei quantos. Ela está parada na temporalidade por causa do LCL, que é o líquido que os pilotos emergem para pilotar os Evas. Tipo um líquido do útero. E eles estão dentro de uma espécie de útero, que é o cockpit dos pilotos de Evangelho. Mas então, aí o que acontece? Acontece que o Shinji não tem o mesmo desejo que o pai dele. E o Shinji é aquele que vai comandar e direcionar e dirigir o terceiro impacto, ou no caso o quarto impacto, porque o quarto filme é o quarto impacto. Ele direciona o quarto impacto nesse filme. Ele reconstrói a humanidade. ele reseta os efeitos do terceiro impacto. É muito diferente do fim do End of Evangelion, onde ele não conseguiu, ele deixou a decisão de retomar a vida, de retomar o corpo para cada indivíduo, para cada alma. No Evangelion do End of Evangelion, que é o primeiro fim, digamos, que combina com o do anime, todo o indivíduo tem a responsabilidade de se reestruturar, se rematerializar individualmente. E quem se rematerializa no fim? Ele é a Asuka, depois de muito tempo de ter acontecido o terceiro impacto, eles rematerializam os dois. E eles estão na praia lá, ele faz aquelas coisas estranhas com a Asuka, tenta enforcar ela e tal. Esse é o fim do End of Evangelion. No Evangelion normal, é o fim psicológico, que é a redenção existencialista do Shinji. É a redenção dele aceitar o mundo. Ele aceitar o mundo. Essas aqui são as falhas do infinito. Agora dá pra ver. Então ele está aceitando o mundo no fim do anime clássico. ele está aceitando a si mesmo, ele está aceitando o sofrimento, ele está aceitando todas as coisas que acontecem, ele está se despindo da sua fraqueza, digamos, adolescente e entrando numa fase madura, numa fase adulta. No caso desse filme aqui, ele faz as duas coisas. Ele tanto, ele escolhe, ele dá, na verdade, ele não dá a garantia, não dá a escolha para as outras pessoas rematerializarem a sua existência. Ele materializa todo o mundo, ele materializa o mundo inteiro, essa é a diferença. e ele também se pacifica consigo mesmo. Ele, ao contrário do pai dele, não nega a realidade. Ele não nega a existência, ele não nega o sofrimento. O pai dele não. O pai dele nega com os dois pés toda a existência humana, toda a possibilidade de ação e interação entre diversidade e diferenças. O pai dele só foi, só saiu da sua bolha, só saiu do seu casulo por causa da mãe dele, que é a Ayui. Depois que ele perdeu a Ayui, ele simplesmente colapsou na sua megalomania para conseguir reencontrá-la. Esse é o objetivo único do Geno de Kari. E mostra todo o desfecho do arco dele, esse filme. E sim, falando sinceramente para o Hideo Akano, está de parabéns. Fez o que tinha que fazer, o filme é redondo, ele não é perfeito, mas ele é redondo. Tem algumas coisas que logicamente, na direção, alguns momentos da trilha sonora, alguns momentos de apresentação, de contexto. Eu gosto do roteiro do negócio, mas eu acho que o fluxo de, digamos, do transcorrer do anime nesse quarto filme, ele peca em algumas coisas. Alguns detalhes, principalmente na transição de redenção de alguns personagens. Então fica um pouquinho estranho. O Kaoru fica um pouquinho estranho, embora você entende quem é o Kaoru. O Kaoru é o primeiro e o último anjo. Ele é o anjo que é meio que o emissário divino. Ele é aquele que está ali para observar e para cuidar da humanidade, para cuidar dos frutos da divindade, para cuidar da vida. Ele é tipo um observador, só que ele é um observador que morre e renasce o tempo inteiro. E nisso, ele começa a observar quem? O Shinji. Ele se apaixona pela alma do Shinji, pela materialidade, pela psicologia do Shinji. Ele é o melhor amigo do Shinji. E por isso que ele fica sempre muito conectado ao Shinji. E ele também tem ali a sua... Sim, ele se ajuda e auxilia algumas das corporações, no caso a Sili, e depois um pouco também o Gendo e Ka... O Gendo... Pai do Shinji? O Gendo? Gendo e Ka... É Gendo e Ka... Então, o Gendo, Gendo, não sei. Então, ele auxilia para quê? Porque ele está tentando auxiliar nos planos dos Lilins, que são os humanos. Ele está, digamos, cooperando com os humanos. Em certo sentido, traindo Deus. Entendeu? Ele está meio que traindo Deus. Mas como Deus não é um Deus cristão que tem punitivismo, que tem inferno, não tem essas coisas em Evangelho. Então, ele é permitido a fazer esse tipo de movimento estratégico. E além disso, Kaoru é o único anjo dos anjos que demonstra inteligência. Todos os outros anjos, eles são anjos animalescos. O Kaoru não. O Kaoru é um anjo humanizado. Ele, de fato, é um observador consciente. Ele é aquele que pode, sim, interferir quando ele precisar. Ele está ali como uma espécie de sistema de regulação. Ele controla a transformação da criação divina. Entre aspas, ele influencia a criação divina. Só que ele é muito sem ambição. E a única ambição dele é ser gente boa, na verdade. Ele é muito gente boa. Kaoru é um amor de pessoa, no fim das contas. Então, tem também essa resolução do arco dele. E o arco da Mari? A Mari é sensacional. A Mari, eu tenho a teoria de que ela pode até ser a genética, ela que cedeu a genética da Asuka. A Asuka, nesse filme, ela não é mais humana. Ela é igual a Arei. Quem é Arei? A Arei é um receptáculo de Adão. Ela é tipo um clone de Adão misturado com a alma, entre aspas, a alma, talvez seja a alma da Yui, um pedaço, um fragmento da alma da Yui, ou alguma coisa relativa à genética da Yui, que é a mãe do Shinji e mulher do Gendo, falecida. E Arei, ela é tipo um híbrido anjo humano. É tipo um híbrido. Tanto é que ela não consegue sobreviver fora do tratamento da Nerve. O que é o tratamento da Nerve? O tratamento da Nerve é a manutenção da sua forma de campo de terror absoluto. Ela não consegue manter a sua identidade corpórea sem manutenção. Senão ela simplesmente evapora. A alma dela foge do corpo depois de um tempo. É o que você vê no filme, aliás, dando spoiler. Nesse filme aqui do quarto filme. Já a Asuka, no caso, ela tem um outro nome aqui, deram um outro nome para ela. ela é chamada de... Não é Soriula Gay mais, é outro nome. Ela é... Tem a Ayanami, a Makinami e a Asuka é... Não lembro o nome dela agora. Vamos ver se eu acho aqui. Eu tava aqui, né, girando. Vamos ver se eu acho a Asuka o nome dela. Aham, acho que vai estar aqui o nome dela. Ela é... Vamos procurar... Ah, não tô achando. Ayanami... Shikinami. Shikinami. Asuka é Shikinami. Então, ela é um protótipo de clone. Eu não sei de qual base de clone. Eu acho que ela é um clone da Makinami. Eu acho que ela é um clone humano. Por que que ela é um clone humano? Porque a única piloto que consegue sincronizar com os evangelhos que são anjos organicamente crescidos e controlados feitos no laboratório são clones da Lilith ou, no caso, clones do Adão, né? Porque ela controla os clones de Adão. A Makinami é a piloto número zero. Eu suponho que a Asuka seja baseada nela. Eu suponho. Tanto que ela não conhece o pai, que é o cientista que criou ela. Ela não conhece as irmãs dela, ou talvez até conheça, porque tem um monte de clone dela. E os clones vão fracassando porque não conseguem sincronizar. A única que sincroniza com o Evangelion é a Shikinami, que é a Asuka que a gente conhece. Então, eu acho que ela tem um parentesco com a Makinami, sim. A Makinami tem vários anos de idade. Ela é aluna do Fuyutsuki junto com a Yui, junto com o Gendo e Kari. O Fuyutsuki é extremamente importante porque ele é um pesquisador fenomenal. E o pai da Misato, ele é tido como antagonista nesse filme. O que é o pai da Misato? Qual o nome da Misato? Não vou esquecer o nome da Misato. É o Dr. Katsuragi. O Dr. Katsuragi ele é tido como se fosse pode-se dizer um dos cientistas que criara a teoria ou pelo menos a ideologia da Cili nesse filme. Ele é tipo um membro da Cili veterano, alguma coisa do gênero. Então é bem importante também esse pequeno detalhe em relação ao pai da Misato. Ela tem um conflito que não é muito bem desenvolvido no filme porque não dá tempo. É o trauma dela que ela tem com o pai e ela não consegue se redimir com o pai. E aqui está a Mari. A Mari está aqui na foto com a Yui, com o Shinji, esse cara do fundo não sei quem é esse que é o Gendo. Mas enfim. Então a Mari, ela também além de ser uma veterana, ela é uma traidora porque ela trabalhou para a Cili, depois ela trabalhou para a Nerve e depois ela traiu a Nerve com a Mili. A Mili é a organização da Misato e da Dra. Hitsuko para deter a Nerve e deter o gênero de Kari no seu plano de quarto impacto. Ponto final. Eles não queriam que a humanidade fosse extinta do jeito que o Gendo queria ou que a Cili queria. Eles queriam que a humanidade continuasse do jeito que estava. Tentar reviver, fazer uma espécie de renascimento, uma reconstrução do Apocalipse. só que quem reconstrói o Apocalipse, no caso, é o Shinji. O Shinji que salva o mundo. Ele que reconstrói o mundo. Então tem todos esses elementos, tem todo o plot do Kaoru, tem todo o plot da Mari, tem a Asuka como Shikinami, sendo reutilizada ali como uma piloto muito belidosa, que até tem um afeto pelo Shinji em um primeiro momento. Depois ela é corrompida quando ela é presa junto ao décimo anjo, se eu não me engano. Não é o décimo, é o oitavo. Eu não tenho certeza qual deles, vamos ver qual que era. Eu já chego lá, peraí, só subir aqui. Anjos, anjos, anjos aqui. Ela é presa no anjo número 9, nesse anjo aqui. Esse anjo corrompe ela e muda a identidade dela. Tanto é que ela se torna um anjo. Ela se torna o anjo. Ela absorve o núcleo do anjo. Ela não é humana, mas ela é um híbrido. Assim como a Arei é um híbrido também entre anjo e humano, a Asuka era um humano que se tornou um anjo. Estou corrompido em direção ao anjo. E no caso da Yui, a mãe do Shinji, ela é um humano que foi absorvida, sua alma foi absorvida por uma casca vazia. Era um clone de um anjo, que era o clone da Lilith. Então a alma da Lilith é a da Yui. A da Yui é Ikari. Já a Asuka ela não tem alma, ela tem o corpo de um anjo, mas a alma é dela mesma. Entendeu? Essa é a lógica do negócio. E a Mari, a Mari não, a Mari é humana mesmo. Ela apenas não envelhece, só isso. Por isso que a Mari sabe tantas e tantas e tantas coisas da Nerve, tantas e tantas coisas do cenário. Ela é muito bem informada, sim, é muito bem informada mesmo. E aliás, eu estou passando esses sites aqui para vocês, porque é fundamental você dar uma lida, porque é de fã. E algumas coisas são explicadas, outras não. O quarto filme, infelizmente, ainda não foi atualizado, então eles não têm muita informação do quarto filme aqui. Então vocês ficam mais boiando. essa barreira L aqui, que é a barreira de... como se fosse aquele vermelho da terra, aquele vermelho da água, aquela contaminação da atmosfera, é uma barreira que aniquila a vida. Ela simplesmente paralisa a vida, ela não deixa a vida ter uma forma única, ela dissolve a vida. Nenhum ser vivo consegue andar nesse ambiente, a menos que tenha a roupa que eles usam, essa roupa aqui que a Asuka usa, e a Asuka também não vai dissolver porque ela é um anjo. O Shinji não vai dissolver porque ele também é aparentemente não mais humano. Eu não sei o que o Shinji se tornou. Eu acho que ele também pode ter as mesmas propriedades da Asuka, já que ele foi dissolvido dentro do Eva 01, mas não sabemos. Não é explicado se o Shinji se torna ou não algo para além de humano. Sabemos que ele foi reconstruído com a forma humana, só isso que a gente sabe. Ponto final, isso não explica. E a Arei, no caso, a Arei originária. A Arei originária, ela fica presa dentro do cockpit do Eva 01 eternamente. Ela fica presa ali dentro. A alma dela e o corpo dela ficam presos ali dentro. O Shinji vai lá e resgata ela no fim do filme do quarto filme. O que é um resgate fenomenal porque ele joga ela no mundo e ele joga ela no mundo para ela viver e sentir a vida humana, para ela ter uma oportunidade de ser um ser vivo, um ser humano. Isso é lindíssimo. Lindíssimo. Porque você vê o filme inteiro, que o filme é dividido em três partes. A primeira parte é a parte das consequências do terceiro impacto. Do terceiro impacto? Não, do quarto impacto. Teve o quarto impacto no filme anterior? Teve, teve sim. Teve a consequência que o Shinji foi retirado pela Mari do cockpit. Então, as consequências do quase quarto impacto, que não se desenvolveu, e as consequências para a humanidade depois do terceiro impacto, o que sobrou da humanidade e a guerra entre a Nerve e a Nele, que é a Misato junto com a Hitsuko, contra o Gendrikari, contra o Fuyutsuki e ponto final. O Fuyutsuki, a motivação dele é bem simples. Ele tem o mesmo motivo do Gendrikari. Ele é apaixonado pela Yui. E ele simplesmente faz tudo pela Yui. É uma paixão platônica. O Fuyutsuki simplesmente quer que a Yui volte a existir. E ele tem uma puta culpa em relação a isso. Ele acaba sendo uma espécie de serviçal do Gendrikari e é isso que ele faz. E ele é muito competente. Agora, tem as falhas novamente. A falha qual é? A falha de não ter nenhum tipo de antagunha, não, é de coadjuvante trabalhando para Nerve. É só o Fuyutsuki e o Gendrikari. No caso, os coadjuvantes da equipe da Wily. É muito desenvolvido. É muito legal ver a irmã do... Eu acho que é o Toji. Se não me engano, é o Toji. A irmã do Toji, já velha, já com 20 e poucos anos. Puta pra caramba porque os pais morreram e quem acabou matando os pais sem querer foi o Prato Shinji no terceiro impacto. Tem aquela outra personagem que eu não lembro o nome, que é aquela que é cabelo rosa e o lábio mais avantajado. Ela é também uma pessoa muito rancorosa, muito puta com tudo. Desenvolve o pessoal veterano ali, tipo a... Eu não lembro o nome dela, mas a que é muito apaixonada pela Hitsuko, aquela mais competente é a engenheira e a TI mais competente de Evangelion. Aquela mais veterana, ela desenvolve um pouco ela. Então, do lado da Wily, é muito trabalhado e é muito funcional a estruturação, digamos, do contexto, da relação entre personagens, dos conflitos. então é satisfatório. É satisfatório de verdade. E daí, tem um monte de conceitos que você vai pescar, tipo, passando eles aqui, como de forma eu estou falando, estou passando eles por aqui. São conceitos que você vai pescando aqui e ali, você vai aceitando, que você vai entendendo. Por exemplo, o Jandikari, ele absorveu o Adão, ele se tornou um anjo também. Ele é uma espécie de anjo, tanto é que ele consegue causar o quarto impacto quando ele se conecta com o Eva 01, ele faz o quarto impacto, ele começa o quarto impacto, depois vai, não, ele vai se conectar com o Eva 13. Com o Eva 13, que eu não sei se ele é ou não baseado na Lilith, eu acho que ele também é baseado na Lilith, o Eva 13, e ele, como receptáculo de Adão, incorporando a corporidade, a estrutura biológica de um anjo, e se tornando um anjo também, ele se torna o gatilho para o quarto impacto, quando ele se mistura com o Eva 13, na sua maturidade, com as duas lanças, que ele precisava das duas lanças, ele conseguiu essas duas lanças, opa, aqui é outra coisa, ele conseguiu essas duas lanças, é, artificialmente, com a lua negra, que eu não sei explicar direito, mas ele criou duas lanças artificiais, essas lanças são as lanças que ele precisava para fazer o quarto impacto e conseguir se vingar de Deus e reconstruir a humanidade. E daí tem uma nova lança que é criada, e é muito mirabolante, que é com a espinha dorsal da nave, essas quatro naves ali, eu não sei explicar direito, são as naves com nomes muito interessantes, são as naves que, no caso, é a nave da Wiley, tem um nome ali, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas essas naves, elas são extremamente importantes, principalmente porque elas funcionam como catalisadores do impacto, elas abrem a possibilidade de transformar a lua negra em lanças, elas catalisam a transformação do quarto impacto como se elas abressem o portão, é como chave de portal. Só que uma dessas naves em posse da Katsuragi, da Misato, ela usa essa nave para forjar uma lança, uma nova lança, que é a lança da esperança, para com essa lança o Shinji conseguir transpassar o portão de Guth, o portão das almas, portão de Guth, e reconstruir o mundo segundo a sua vontade. então o Shinji ele é o... como é que é o nome? O emissário, o Jesus, o... enfim, você pode dizer assim, o salvador, o tipo Harry Potter, o escolhido, alguma coisa do gênero, dentro do cenário, o Shinji é esse tipo de personagem, ele é aquela criatura, aquele indivíduo que vai recriar a humanidade com essa lança que a Misato deu para ele no filme, e é lindíssima a cena, as batalhas nesse filme são bem interessantes, a primeira batalha, a batalha da Açúcar contra o Eva 013, o 13 no caso, a batalha da... agora a Mari também está muito destaque, ela está com muito protagonismo e ela rouba a cena, ela mata a pau, o Finn é lindíssimo, infelizmente alguns personagens não sobrevivem, mas o Finn é lindíssimo, é incrível, os arcos de personagens são todos fechados, todos concluídos, a psicologia e o especialismo é fechado, é finalizado, ele mistura o primeiro Evangelho seriado com o filme End of Evangelion perfeitamente, ele reelabora tudo, esse é o fim, é o fim ideal de Evangelion, é o fim, é o fim que ele desejava de Evangelion, ele reconstruiu para ele pacificar a relação dele mesmo com o Evangelion. Então, o Hedeakiano está de parabéns, está de parabéns. Isso aqui é o que ele entende por Neo-Gênesis. Tem o nome Evangelion, Neo-Gênesis. Por que Neo-Gênesis? Porque o Shinji escolhe um mundo onde não existem Evas. Qual conceito de Eva proxinge? Eu não entendo, particularmente não se é o certo. Qual o conceito de Eva? Eu sei que sem os Evas implica também que não tem os Anjos. Sem os Anjos não vai ter mais impacto. Sem impacto, os Lilins vivem felizes para sempre, eternamente. Então, ele reseta os Anjos, ele anula os Anjos, ele mantém a consequência da vida, no caso da Lilith, mas ele mantém a consequência do intelecto, que é a humanidade, mas ele anula os Anjos. Então, é muito interessante ver o que o Shinji faz, como ele tem a resolução dele, a resolução psicológica, o acerto de contas dele com todos os personagens, a resolução de todos os personagens, tirando, logicamente, a pobre da coitada da Hitsuko, que a Hitsuko é jogada para esse canteio, o plot dela não existe, mas por tabela, pelo menos a Mari faz um trabalho, que no caso o nome dela é Maria, a Maria ou Mari, faz um trabalho fenomenal, fenomenal. Ela salva o Shinji, ela é o par romântico do Shinji no fim do filme, ela é muito divertida, muito engraçada, muito bem enquadrada, o arco dela é muito bem desenvolvido, toda a poeira que foi levantada no terceiro filme, abaixa, resolve, sedimenta, solidifica, então, Evangelho, o quarto filme, no caso, 3.0, mais 1.0, twice upon a time, ou seja, era uma vez a terceira vez, é ótimo, ótimo mesmo, não tem como dizer que não é ótimo, tanto que a nota dele é bem alta no Animilist, a nota dele é mais alta do que dos outros filmes, e até mais alta do que a série original, se não me engano, eu não tenho certeza absoluta, é um pouco mais alta que a série original, e do Angel of Evangelion, vamos ver, Angel of Evangelion, esse aqui, ela também é mais alta que a do Angel of Evangelion até o momento, ou seja, é um filme que foi muito satisfatório, esse quarto filme, ele consegue levantar e engrandecer todos os outros três, ele fecha com chave de ouro, logicamente que ele não é perfeito, como eu disse, ele nunca consegue ser perfeito, mas ele fecha muito, muito bem o que a gente entende por Evangelion, muito bem mesmo, tem questões que você não vai responder, tem questões que é só interpretação, tem questões que só o ano vai responder se ele quiser, tem questões que nem ele vai responder, porque ele nem quer responder mesmo, tem questões que são apenas estéticas, tem questões que são apenas conceitos de, digamos, de interpretação, assim, é uma sugestão interpretativa, só isso, é uma sugestão de construção de enredo de plot que você constrói se você quiser, e ponto final. Então, é um estilo do Evangelion, e se você ficar puto com isso, o problema é seu. Lógico, também é problema da obra, porque a obra não quer fazer isso, mas o problema é mais seu, porque você pode odiar o negócio, mas você pode também gostar do negócio, então é a escolha do otaku em si. Agora, a grande maioria aparentemente gostou, deu uma nota razoável lá, eu também achei bacana, logicamente que não vai fechar todas as coisas, vai ficar coisa em aberto, vai ficar arco ou conceito inacabado, vai ter coisa que eu tô teorizando aqui que eu posso ter errado, vai ter muita bola fora, vai ter, Evangelion é assim, é o estilo de Evangelion, mas é assim, é fenomenal, Evangelion é fenomenal, sim, para os animes, para o próprio Hideaki, para o conceito de existencialismo, para o conceito psicológico de interação com conflitos humanos, para a fuga do Shinji, ele é um personagem dificílimo de gostar, dificílimo de ter empatia, o arco da Asuka aqui, o fanservice também, que teve um monte de fanservice nesse quarto filme também, fanservice para tudo quanto é lado, ele agradou o público, ele agradou o plot, ele fez um negócio bem amarrado, ele fez uma trilha sonora fenomenal, logicamente que tem alguns pontos que eu acho que é meio ruim nesse filme, que a trilha sonora tá meio estranha, mas a trilha é boa, ou como ela é colocada no filme nem tanto, o Tadahikaru matando a pau, o anime tá bonito, tirando um CG ou outro, que foi horrível, teve umas partes em CG nesse filme que eu olhei, cara, tá feio, paciência, teve algumas liberdades criativas do ano, fazendo as lutas ali, a resolução dele com o arco da luta contra, por exemplo, isso aqui é muito estranho, a resolução dele com o arco da luta dele com o próprio pai, que na verdade ele começa a conversar com o pai, resolve conversando, é ótimo, assim, parou de lutar, não vai dar pra bater um no outro, mais a gente vai empatar sempre, não tem como vencer você na porrada, vamos conversar, e resolve na conversa, resolve no debate, e é ótimo, é ótimo demais, eu sei que o vídeo tá longuíssimo, 42 minutos, mas esse filme é muito bom de falar, eu acho que eu não vou fazer outro vídeo, acho que eu vou ficar só nesse aqui, porque eu falei tudo que eu queria falar no outro, eu acho, ou grande parte, então, fico por aqui mesmo, elogiando demais esse filme, respeitando demais o Hedeakiano, é, realmente, eu pensei que ele não fosse conseguir consertar o que ele fez no terceiro, mas ele consertou, ele arrumou tudo, ele arrumou, ele deu o significado, deu o peso, deu a mensagem, mostrou o cotidiano, mostrou o futuro de todos os personagens, do Kensuke, do Toji, da irmã dele, do filho do Kensuke, da representante de classe, fechou o arco de todo mundo, elevou muito a Asuka e a Mari nesse filme, que elas precisavam disso, concluiu com a areia, com chave de ouro, o arco da areia foi ótimo, a Misato, infelizmente, tem um arco mais apagado, mais válido também, Aritsuko esquece, alguns personagens secundários, alguns desenvolvimentos bacanas também, como a, por exemplo, a pessoa que gosta da Aritsuko, a TI mais central do Evangelion, em geral, também, o Fuyutsuki, também não teve um arco muito bem desenvolvido, mas o Geno Ikari conseguiu fechar bem, a Cilly fechou bem, eu tô na dúvida se a Cilly foi ou não um anjo, mas eu acho que a Cilly não era um anjo, mas ela foi aniquilada no terceiro impacto, acontece, e deixou a ambição dela para o Geno Ikari. Então, aqui, diferente dos outros filmes, a Cilly não se manteve, a Cilly foi aniquilada, e a Cilly não teve o objetivo dela cumprido. E o objetivo final, que é a ambição final, foi o Shinji que escolheu, o Shinji Ikari, definiu a realidade, definiu o destino, e definiu a humanidade. E a humanidade foi reconstruída. E o papel do Kaji, fazer toda a reconstrução das sementes, guardar o banco de vida genético, e lançar para o espaço, junto com a nave, que a Misato lança no espaço, aqueles esquemas que é tipo, a Arca de Noé, das espécies, essa Arca de Noé cai na terra de novo, e essas sementes, elas possibilitam a reconstrução da civilização. Assim, simples assim. Está tudo redondo. Está tudo redondo. E o Kaji, ele morre, mas ele morre com os dois pés. Porque a importância dele nesse filme é fenomenal. Ele é central no filme. Extremamente central. Junto com o Kaoru, ele faz um parzinho com o Kaoru. Mas é muito central a importância dele. Ele faz milagre no filme, sem aparecer no filme quase. O Kaji, assim, matou a pau. E o segredo do Oé, o olho da Asuka, muito da hora. O segredo de como a humanidade conseguiu sobreviver, mesmo depois do terceiro impacto. Interessantíssimo. Logicamente, que não vai ser explicado. A engenharia, a mecânica, o design, as naves, as lutas. O enredo, como ele transcorre, funcional. Não é perfeito, mas funciona. A resolução do arco do porquê a Asuka estava puta com o Shinji, muito bem feito também. O Shinji responde porque ela estava puta. O Shinji fracassou miseravelmente com ela. ele não salvou ela, ele abandonou ela, a própria sorte. Ele lascou com ela, ele poderia ter matado ela ou tentado salvar ela. Ele travou. O Shinji travou. Isso aí no filme... No filme 3. No filme 3? Não, no filme 2. No filme 2, antes dele... No filme 2, ele fracassou miseravelmente com a Asuka. Miseravelmente. E ela estava putaça com ele, putaça. Tanto que ele não tem mais chance de afeto com ela, de relacionamento, por causa disso também. E o arco dele com a Rei, o porquê a Rei gosta do Shinji, foi meio nas coxas isso, né? Ah, a Rei gosta do Shinji porque ela é programada pra gostar. Ok. Então toda a Yanami gosta do Shinji, tem afeto pelo Shinji. Tá, é válido, vai? Mas enfim, ficou um pouco estranho, algumas coisas pontas soltas, como sempre. Mostra todo o potencial do Eva 08. O Eva 08, que é o Eva da Mari, é ótimo. Puta Eva foda, é o topo dos Evas, é o mais combatente, é o mais perfeito, é o Eva top de linha, assim. E é incrível a luta da Mari. A Mari, ela arrebenta com todo mundo, cara. Ela faz um show nesse filme, cara do céu. E a própria Asuka também. A primeira batalha dela, quando ela não tinha abraço, nossa mãe do céu. Muito da hora, mas logicamente não é perfeita, mas muito interessante. O CG é meio estranho, mas a dinâmica do negócio é da hora. O como usam as naves é muito interessante. Enfim, vocês perceberam que eu acho um bom filme, né? E o esquema deles pegarem as partes sobressalentes dos Evas em Paris e lutarem com outra foi o Tziki em todo sentido também. Eles larem pegar as peças para recompor e refazer os Evangelions, no caso, o Evangelho da Asuka e o Evangelho da Mari, que estavam danificados do terceiro filme, né? Então eles reconstroem os Evangelions nesse quarto filme também. Então, nem sei que foto de capa eu vou pôr. Acho que é a foto mais clichê das clichês, que é aquela lá de cima. Eu gostei disso aqui também. Bonita imagem. Então, não sei, não pensei ainda, não imaginei, mas é isso, pessoas. Brigadão. Obrigado, Redekiano. Tá de parabéns. Espero que os haters não fiquem hateando demais. E desculpa pelo vídeo ficar extremamente longo. Eu tentei esbravar o Evangelho como um todo nesse filme. Eu juntei dois vídeos em um, né? Eu tô tentando explicar o Evangelho de todos os pontos de vista, focando um pouco no quarto filme. E o desfecho do Shinji com a Asuka e o rancor dela. Muito bacana também. Enfim, eu fiz um bem bolado aqui nesse vídeo, juntando várias coisas e falando muito de Evangelion, porque eu realmente sou um grande fã. Eu vi isso aqui com 12 anos de idade. Eu vi em VHS. Eu vi nos anos 2000, um pouco antes dos anos 2000, junto quando lançou quase, depois em VHS, traduzido para português por algum fã-subber. E realmente é um anime que é fundamental para mim. Acho que eu vou usar essa aqui porque tem todo mundo para a capa, no caso. É uma imagem clichê, mas tudo bem. Então, é isso, pessoas. Perdão por qualquer coisa. Perdão para o vídeo ficar com 50 minutos. Mas, mano, Evangelion, esse quarto filme merece, vai. Merece toda essa bravata aqui. Essa prosa que eu elaborei. Espero que tenha explicado algumas coisas. Espero que tenha elucidado algumas questões. Algumas eu também não sei. Algumas pode ter ficado errado, confundido, eu não sei, eu não li direito os negócios, eu li por cima as coisas. Eu não peguei as coisas para decorar, para fazer tipo um tutorial de Evangelion 100%. Eu estou apenas teorizando. Então, peço perdão pela teorização exagerada algumas vezes. Espero que ela não esteja muito equivocada. Mas esse é o meu vídeo final de Evangelion, infelizmente. Talvez eu pegue só para debater um pouco de algum personagem ou outro numa OCP-FD, porque vale a pena. Algum conflito psicológico do Shinji congêndo, alguma coisa assim. Talvez numa OCP-FD de lado assim. Mas eu não vou pegar nenhum vídeo falando da série em si mais. Ou seja, do plot, do enredo, do contexto. Então é isso aí, pessoas. Brigadão. E até outra vez. O filme tem duas horas e trinta e eu fiz um vídeo de quarenta, cinquenta, cinquenta, na verdade. Foi mal, mas acho que vale a pena para mim. Bom, pelo menos é uma despedida minha com a obra. É um agradecimento, uma despedida. e é um reconhecimento. Eu estou me reconhecendo na obra e me reconhecendo na obra porque eu realmente me reconheço nessa obra. É uma obra muito fundamental para mim. Eu sou muito parecido com alguns personagens ali sem querer, né? Então faz parte. Então até mais, pessoas. Brigadão. Perdão para qualquer coisa. Me falou, Zé.